Oi, nós vamos continuar a nossa segunda parte da nossa bolsa de tirinhas. Vou passar pra vocês como fazer as alças, como fazer o forro, o bolso e o zíper, de uma forma simples. Esse é um vídeo pra iniciantes, aquelas pessoas que estão começando agora no patchwork. Se vocês observarem hoje o nosso cenário, ele tá todo colorido com as bonequinhas Emília. A minha intenção aqui nesse vídeo é agradecer a você e a muitas amigas que participaram dessa campanha, o Projeto Doide Coração Bonequinha Emília, que vai presentear as crianças do Instituto do Câncer, Peter Pan, aqui em Fortaleza, no Dia das Crianças. Então, a você, muito obrigada. Essa homenagem é pra você. Então, vamos lá começar a nossa aula? Bom, meninos, a gente vai cortar o nosso forro na mesma medida da nossa bolsa, certo? Então, a nossa bolsa, ela ficou... Relembrando a aula passada, a primeira parte, certo? Ela ficou com 69 vezes, usando a nossa treininha chique da nossa amiga Casey. Vezes, 30. Tenho que deixar a postura pra vocês, né? 68 vezes 39. Então, tá aqui. Cortei o meu forro. Na mesma medida da bolsa, certo? Vou dobrar pra marcar o meio. E você vai colocar um forro bem simples. Qual a medida desse forro aqui que eu fiz, que eu cortei pra vocês? Eu cortei a mesma medida da largura. Vezes 40 centímetros. Dou bem no meio. Passei uma costura. Vamos desvirar. Certo? Passar. Vocês vão passar. Aí, você vai marcar da borda... 8 centímetros. Certo? Vai passar uma costura aqui. Depois, se passar uma costura aqui, você vai dividir o seu bolso. Ou em três, ou passa uma costura aqui, outra aqui, ou somente uma no meio. Eu vou costurar e volto em seguida. Pronto. Eu costurei o meu bolso aqui, no fundo. E fiz somente uma costura. Eu deixei uma parte menor e outra parte maior. Certo? Depois disso, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão fechar as laterais do bolso de vocês. Certo? Fechei a lateral. Quando eu fechar a lateral, vocês vão fazer a mesma caixinha de leite, na mesma medida da primeira parte, aqui. Então, eu vou voltar com ela fechada e que já com a caixa de leite já pronto. Volto já. Pronto. Eu costurei os lados, fiz a caixa de leite de quatro centímetros, como na parte da frente. E está aqui o nosso forro pronto. Certo? Com o bolsinho. Se você souber fazer outro bolso, você faz. Então, vamos reservar essa parte. Pra continuação, nós vamos fazer a alça. Como é que eu fiz essa alça? Eu peguei uma alça já pronta de algodão. A minha alça, ela tem três centímetros por sessenta e dois, certo? O meu tecido verde, que vai cobrir a minha alça, ele tem nove centímetros. Então, ele tem seis centímetros maior do que a largura da minha alça, certo? Então, o que foi que eu fiz? Eu fui lá no ferro, olha, tá bem picadinho pra vocês verem. Eu fui lá no ferro e vinquei a minha dobra. Vinquei aqui. E vinquei ela pra ela ficar bem na beiradinha. Certo? Aí, o que é que você vai fazer? Você vai na máquina. Você vai dar uma costura aqui e uma costura aqui. Pode ser assim, bem no cantinho. Então, eu vou costurar a máquina e volto. Pronto, meninas. Eu fiz as costurinhas de um lado e de outro. Eu gosto desse tipo de alça de algodão porque ela fica mais firme. Eu já adiantei e cortei aqui um retângulo de seis por cinco centímetros. Foi quatro retângulos. Tem na ponta da alça. Eu costurei aqui com o pé de máquina, certo? E você vai fazer isso e acaba muito. Essa aqui é a nossa alça. Então, vamos começar a colocar a nossa alça no lugar. Agora, você vai encontrar as costuras laterais e vai marcar o meio da sua bolsa. Vou marcar o meio desse lado. Dê um pique pequenininho. Não faz um pique grande, não. Pra não passar da costura. Pronto. Certo? Você marcou o seu meio. Você vai pegar a sua régua e vai marcar quatro centímetros aqui, ó. Certo? Então, quatro centímetros... Quatro centímetros aqui, ó. E oito centímetros do centro para o lado. E vai marcar bem aqui, ó. Oito centímetros. Ó. Essa caneta, ela paga com calor do pé. Então, não tem problema. Da mesma maneira, você vai marcar do centro para o outro lado, oito centímetros. Então, eu vou contar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então. Olha, esse aqui é o nosso acabamento da nossa alça. O que é que você vai fazer? Você vai dobrar pra dentro de um lado. Dobrar pro outro. É como se fosse uma caixinha. Ó. Dobrar. Essa dobra ponta, ela vai encostar na costura que você deu. Isso. Ok. A linha. E essa costura... Olha. Ela vai ficar nessa altura aqui, ó. Onde você marcou quatro centímetros e oito centímetros. Então, ela vai ficar aqui. Prenda a sua alça, vamos lá. Mesma coisa do outro lado. Prenda a sua alça. E aí, ó. 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 Pode ser do mesmo tecido? Pode. Pode ser do mesmo tecido da alça. Pode ser do mesmo tecido da alça. Posiciona no lugar pra costurar. Onde você vai costurar? Você vai costurar aqui. Aqui. Reforça o começo. E no final, costura. E vai fazer o contornozinho do quadrado. Se quiser fazer um X, você pode. Mas, eu vou só costurar aqui e fazer o contornozinho do quadrado. Feito isso, você vai fazer do mesmo. Pôs o do outro lado. Eu vou pregar as minhas alças. Costurar minhas alças. E volto em seguida. Pronto, ó. Minhas alças estão no lugar. Você deve fazer isso sem o forno. Certo? Quadradinho. Se quiser fazer um X, você faz. As alças, nossas alças estão prontas. Bem simples. Feito isso, você vai colocar o seu forno dentro da sua bolsa. Encontre as costuras dos lados, certo? Afinete todo o seu forno. E aí, eu vou colocar o seu forno dentro da sua bolsa. Isso sempre que você que é iniciante consegue fazer. Prenda bem. O alfinete é um acessório que a gente não pode faltar. Nossa ferramenta de trabalho. Pronto. Ó, nosso bolso forro preso. Quem souber fazer outro tipo de bolsa, pode fazer. Agora, nós vamos colocar o nosso zip. Reserva aqui. Nosso zip. Como é o nosso zip? Você vai precisar de tecido, manta, R1 ou R2, aquelas resinadas. Forro, quanto que tem? Então, 5 centímetros vezes 32. Certo? 5 vezes 32. Duas vezes você vai cortar tecido, colar na manta, o forro, tecido, manta e forro. Então, são dois partes de cara. Você vai fazer o seu zíper. Eu compro zíper de metro. Se você não souber fazer, cortar, colocar o carrinho no zíper de metro, você compra de 35 ou 40, certo? A parte dessa parte assim mais grossa do zíper, você vai colocar pra baixo. Certo? Bem no cantinho. E vai colocar seu forro em cima. Costura. Certo? Eu vou costurar e volto em seguida. Pronto, menina. Eu fiz o que eu falei pra vocês. Coloquei direito com direito. A parte do zíper mais grossa pra baixo, o tecido principal. Coloquei o forro em cima do zíper na parte do verso do zíper e fiz uma costura. Fiz de um lado e vamos fazer do outro lado. Então, vai ficar assim. Aí, você vai passar, bem direitinho, passar uma costura aqui num pezinho, outra costura aqui e rebater. Certo? Depois que fizer essa costura e rebater, nós vamos colocar o carrinho. O zíper, lembre de cortar o seu zíper maior, tá certo? Pra na hora do carrinho, a gente ter uma margem de sobra de zíper. Então, vamos colocar nosso carrinho. Abrir o nosso zíper. E se você for fazer zíper de metro. Tira um pedaço da serrinha, corta. Termina embezado, assim, inclinado. Coloca o lado maior. Vem até onde tá a altura que você cortou. Coloca o dentinho dentro e puxa o seu zíper. Opa. Vamos fazer de novo. Puxa. Pronto, certo? Eu vou costurar, passar a nossa costura e volto já já pra gente fazer o acabamento do nosso zíper. Eu fiz a costurinha, rebati, dei uma leve costura ondulada, só pra prender o forro e a nossa manta. Tá, agora é a hora de a gente refilar, certo? Então, nós vamos deixar... A nossa parte do zíper, cada pedaço desse, como ele vai ficar... Você deixa ele com nove centímetros. Certo? Não, eu vou deixar ele com menos. Eu vou deixar ele com oito centímetros por trinta. Então, você vai deixar ele ao seu na mesma medida. Oito por trinta. Então, vezes trinta centímetros. Tirando aqui. Então, ficou oito vezes trinta. Ok? Então, nós vamos fazer o acabamento aqui e aqui. Então, pro acabamento, você vai precisar... De duas tirinhas... De dez por seis centímetros. Não, você vai cortar 11 por seis. Pronto. Como é de seis centímetros, você vai fazer dobrado o seu acabamento, ó. Vai colocar aqui. Deixa sobrando dos dois lados, em cima e embaixo. Costurou. Você vai virar... Igual como você fez na alça, ó. Dobrou pra cá. Dobrou o outro lado. Certo? Costura. A vantagem de ser dobrado é porque o acabamento já fica perfeito. Olha, você vai fazer isso aqui. Os dois lados. Eu vou fazer... Vou costurar e volto em seguida pra vocês. Vê aí, isso colocado. Olha, eu gosto de fazer a mão. Como eu tô fazendo pra vocês verem, eu passei a costura. Mas, esse acabamento aqui, eu prefiro fazer a mão. Feito isso, você vai dobrar no centro, no meio, e marcar o meio, com piquezinho. Aqui. Marca aqui. E vamos para a nossa bolsa. Então, achou o meio da nossa bolsa. E o meio do nosso zíper. Alfineta. Do outro lado, acho o meio. E vamos costurar. Eu vou costurar e volto em seguida. Pronto, meninas. Colocado o nosso zíper. Ele ficou exatamente na largura de oito centímetros, que é a nossa caixa de leite. Certo. Fizemos isso, praticamente a sua bolsa já vai tá pronta. Então, você vai precisar, pro acabamento, um viés de quatro centímetros. Eu não corto viés viesado, eu corto uma faixa de viés. Como que você vai costurar? Você escolhe o centro, dobra a pontinha dele, certo? É assim que eu faço. Existem pessoas que fazem diferente. Então, você vem com a costura do pé de máquina. Chegou aqui, você passa, dá a dobra e finaliza bem aqui e corta. Eu vou pra máquina, quando eu voltar, a gente já encerra a nossa aula. Na hora, nosso viés já foi colocado, menina. Na hora de costurar, eu preferi costurar ele por dentro, em vez de costurar por fora, como eu mostrei pra vocês. Então, eu costurei e vocês vão dobrar, certo? Encosta na metade e aqui você finaliza com pontinhos à mão. Pontinhos invisíveis, usando a mesma cor do viés, certo? Aqui. Aí, seu acabamento à mão. Posso usar um pontinho decorativo? Pode usar um pontinho decorativo na maca, que também fica uma gracinha. Não tem problema. Aí, é o seu gosto. É a sua criação. Você pode mudar também o modelo da bolsa, fazer maior. Ela, 40 por 90, fica um tamanho maravilhoso. 45 por 100, também fica um tamanho maravilhoso. O importante é que, a mesma medida da parte da sua bolsa externa, você faça o forro. E, a mesma medida da caixa de leite, seja a mesma medida da lateral do zíper. Nossa caixa de leite, depois de costurada, ela ficou de 8 centímetros, porque a gente cortou ela de 4. Então, o nosso zíper também ficou. Então, tá aqui a nossa bolsa finalizada. Se você... Olha, essa aqui eu fiz um pouco maior. Usei a mesma técnica. Entre umas tirinhas e outras, eu também coloquei cianinha, biquinho. Aqui, antes de colocar o viês, eu coloquei esses pompom. Certo? Aqui, eu já coloquei outros bolsos também. Então, você faz o seu gosto. Na alça, eu fiz só a alça de algodão. Então, isso aqui é só uma ajuda pra você... Que tá iniciando no patchwork fazer a sua bolsa. Então, tá pronta a nossa aula. Eu queria agradecer a você que fez já a sua primeira parte. Postou lá pra me ver. Achei lindas todas as que as meninas me apresentaram. E se você não conhece a minha página, de pedacinho de patchwork, lá no Facebook, vai lá, dá uma curtida. E veja as aulas que eu tenho em grupo privado. Vem, vem fazer aula comigo. Tô te esperando. E vai aqui o meu abraço especial pra você, que participou do projeto da campanha Doide Coração. Bonequinha Emília. Obrigada por sua generosidade, por seu amor, por seu tempo e por sua doação. Deus lhe pague. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.